O reforço policial que chegou em Teoflotone já começou a surtir efeito e dois mandados de prisão foram cumpridos. Os alvos são suspeitos de vários crimes na região. O repórter Fantoni Pesce está chegando com as informações pra gente aqui, Fantoni. Boa tarde pra você, meu amigo. Boa tarde, Nicomédias. Boa tarde a todos que nos acompanham pelo Balanço Geral. Nicomédias, essa é a terceira etapa de um esforço do comando da Polícia Militar de Minas Gerais, em específico, atendendo as solicitações do comando da PM em Teoflotone para o enfrentamento a essa questão de criminalidade, confronto de facções. E na noite de ontem, chegaram a Teoflotone reforços e imediatamente as equipes já foram para as atividades específicas de segurança pública e conseguiram prender dois foragidos da Justiça. Um, inclusive, tinha mandado de prisão ainda da Operação Vadimeco, aquela que aconteceu lá em fevereiro, realizada pela Polícia Civil, e a Polícia Militar de posse dessas ordens, com reforço dessas equipes que chegaram, conseguiu prender os dois cidadãos que são considerados foragidos, gerentes do tráfico de drogas, pessoas de alta periculosidade e, inclusive, há algum tempo a polícia estava à procura dessas pessoas. Vocês já foram encaminhados ao sistema prisional e cumprido aí, Nicomédi, já são... Esse é o primeiro resultado do reforço policial e da ação da Polícia Militar nessa nova fase de garantir a paz e a tranquilidade na cidade, Nicomédi. Antônio, por sua informação, depois você volta aqui no BG.